Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Mário Jorge, geralmente aqui falando com vocês sobre aspectos de My Big Toe, de impacto positivo para a sua realidade, para a sua vida. Estou aqui trabalhando nesse momento, um pouquinho antes, aqui na confecção dos crachás para o nosso evento, que está chegando aí agora no dia 1º de fevereiro, evento conjunto meu e da MEI, e o tema do evento é O Despertar, isso que eu queria chamar a atenção aqui para o tema que eu vou comentar hoje, e é um workshop voltado para suportar você no auxílio, no auxílio, na expansão da consciência. Isso é um trabalho individual, pessoal, mas você tendo mais conhecimento, mais subsídios, inclusive de como fazer isso, de como estudar ou aproveitar as suas experiências da melhor forma, para que te possam conduzir a isso. Isso é uma coisa fundamental, eu ter essa compreensão, e vamos dizer, está trabalhando na direção certa, se é que podemos chamar assim, mas daquilo que você objetiva, do que você pode, e por que fazer isso? Por que fazer tudo isso? Para ser mais feliz, para ter mais prazer em percorrer este caminho, em trilhar esse caminho. Muitas vezes a gente sofre bastante, já tivemos experiências duras, hoje estamos ainda passando por elas, e às vezes a gente tem um aprocho, a abordagem, a atitude, a percepção, que não é a melhor que poderia estar nos ajudando a passar por isso de uma forma mais leve, e aqui nos permitir que possamos extrair o melhor disso, e trilhar esse caminho com felicidade, por que não? Ninguém diz que tem que ser um caminho de sofrimento. Sofrimento é uma realidade, ele acontece, acontece em nós, por situações que nós passamos, em geral, essas situações estão muito ligadas ao apego, O tempo é uma coisa fundamental, Maibiguito explica muito sobre o tempo, esse modelo, sem o tempo não existiria nem a consciência, nem o espaço, vamos dizer, a consciência passa a existir, passa a se desenvolver, e um dos principais atributos, logo de cara, segundo Maibiguito, é o desenvolvimento do tempo, que ele chama de uma tecnologia para a consciência, que é para, que permite uma percepção muito melhor de eventos, da forma como eles ocorrem, e que permite, portanto, a oportunidade de melhorar, porque se não existe o tempo, os eventos, você não saberia, vamos imaginar uma situação dessa, nem em que sequência ocorre, nem o que é causa, nem o que é consequência, e nem poderia estar extraindo qualquer conclusão útil disso, então, o tempo é uma questão fundamental, e voltando à questão do apego, que é uma das maiores razões de sofrimento nossa, é porque a gente tenta manter tudo sempre igual, chegar numa condição que a gente considere boa, por qualquer motivo que seja, agarrar ela, agarrar as pessoas, os objetos, as situações, como se elas nunca fossem mudar, e eu fiz uma publicação aí hoje, justamente falando sobre isso, que o tempo não acaba, isso é uma percepção nossa de que ele acaba, porque as coisas a quais a gente está apegado, elas tendem a passar, em algum ponto, em algum momento, elas não duram para sempre, podem durar um pouco mais, e um pouco menos, às vezes a gente luta aí bravamente, se agarrando a estas coisas, e daí vem muito sofrimento, mas as coisas passam, outras vêm, porque outras vão tomando o seu lugar, outros acontecimentos, outros vêm, outros objetos aparecem, outras situações, e as coisas vão passando, e a gente vai ficando agarrado, resistindo, e na oposição de resistência, a passagem das coisas, vem a maior parte do nosso sofrimento, se a gente estivesse mais focado em aproveitar, o que estamos passando, o que estamos tendo, isso seria de muito melhor proveito, estaríamos tirando muito mais coisas, daquilo que temos no momento, daquelas situações que passamos, do que estamos aprendendo com aquilo, aproveitando momentos felizes, seja o que for, ou extraindo lições, de momentos mais dolorosos, mas aproveitando a passagem daquilo, e não resistindo, e aproveitando, e abrindo espaço, para as coisas novas que vão entrando, sempre vão haver coisas novas, e elas têm potencial, e se a gente aproveitou, e aprendeu com as anteriores, as novas vão ser muito mais frutíferas, vamos ter melhores oportunidades, de aprendizado, elas serão de melhor nível, então, essa questão do tempo, é muito fundamental, e a questão do apego, o tempo passa, tudo passa, tudo se movimenta, nada permanece, absolutamente nada, exceto você, em relação, às situações, continuamente, que se modificam, e mesmo você, nunca é a mesma, porque a cada situação, porque você passa, você está tendo a oportunidade, de aprender ou não, alguma coisa, e quando você absorve, aproveita algo, você é uma nova pessoa, que vale, pode ser por um grau pequeno, ou por um grau grande, em função da situação, e do aproveitamento, mas você nunca é a mesma pessoa, de um segundo atrás, sequer, então, isso é uma constante mudança, uma constante oportunidade, de evolução, de aprendizado, de crescimento, e colaborar com isso, é alguma coisa fundamental, porque você vai estar se ajudando, vai estar resistindo menos, vai estar se agarrando, se identificando menos, e consequência, sendo mais feliz, aproveitando tudo que se apresenta, e não querendo manter certas coisas como fixas, nada é fixo, é uma batalha inútil, só traz sofrimento, e aí, largar dessa batalha, desse esforço, dessa resistência, é o que te traz felicidade, ou oportunidade para a felicidade, bom, isso é, então, parte do que a gente vai tratar, também, nesse workshop, aí, o despertar, expansão da consciência, particularmente, o meu tema, o título dele, é o universo consciente, é, obviamente, que não é esse universo, que parece material, né, na verdade, ele é fundamentado, a fonte de tudo, é consciência, a realidade mais ampla, então, tudo está dentro de consciência, tudo está dentro da realidade mais ampla, então, é, nesse sentido, é consciente, é, não existe nada que não seja consciência, e a relação é, da nossa consciência individual, individualizada, individuada, com o que, é, na interação, com, com as demais consciências individuadas, e com, a consciência maior, que proporciona, um ambiente como este, que nós ajudamos a construir, né, como que nós ajudamos a construir, como que essa consciência, constrói, esse, esse ambiente, como nós fazemos, essa cocriação com ela, né, então, tudo isso é parte, das oportunidades que a gente tem, de bater um papo, de interagir, muitas perguntas, respostas, sobre o que for, as perguntas serão abertas, não há restrição, a gente vai propor um tema, descrever um pouco a visão, de My Big Toe, e, isso tudo vai ficar aberto, para, para qualquer pergunta que você tenha, na medida da, da possibilidade, do conhecimento, nossa, a gente vai estar, interagindo, e veja, o My Big Toe, é a minha grande teoria de tudo, então, é do Tom Campbell, né, é, eu tenho estudado, e praticado, e sou representante dele, aqui no Brasil, já promovi o primeiro, o workshop dele, aqui diretamente, fiz a tradução dos livros, né, e, sou um apaixonado do tema, e vou estar passando, na medida do possível, todos esses conhecimentos, que ele passa para nós, parte, que eu já tenho experimentado, ao longo de todos esses anos, de esforço e trabalho nisso, e vou estar disponibilizando para vocês, então, estou aguardando, ansioso, a sua participação, não esqueça, está à venda no Simpla, veja o link aqui, a promoção 2020, os últimos ingressos, ingressos finais, estão à venda aí, agora para o dia 1º de fevereiro, valeu, tenha um bom dia.